As mulheres estão cada vez mais conquistando o seu espaço no mercado de trabalho e hoje nós vamos falar justamente sobre isso, esse mundo do empreendedorismo, né? Nós vamos conversar com a jornalista, especialista em marketing, que é a Eliabe Soares, minha colega de trabalho, e amanhã vai ter um grande evento sobre isso. E não poderia ter um nome mais sugestivo focado para o público feminino, empreendedorismo de salto alto. Eliabe, tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pela oportunidade. Nós aqui agradecemos pela sua presença e pelas informações. O que significa esse evento? Esse evento, como você disse, ele é focado no público feminino, em comemoração ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é hoje. E nós temos como objetivo direcionar as mulheres nos seus negócios, tanto para as mulheres que querem empreender, tanto para as empreendedoras. Esse evento vai acontecer amanhã, não é? Isso. Esse evento, ele convoca justamente as mulheres que já são empresárias, empreendedoras, e aquelas também que almejam entrar no mercado. É, imagina só aquelas empresárias... Vamos falar de dados. No Brasil, nós já somos 25 milhões. Isso representa 25%, 24% da população feminina. Imagina aquelas mulheres que têm jornada dupla, que ganham a sua renda extra, mas que têm um pouco de insegurança na hora de empreender. A gente quer dar esse direcionamento. É ensiná-las a se planejarem na área de finanças, na área de comunicação e marketing. E esse é um projeto pioneiro, né, Liabe? Como é que ele está sendo estruturado? Esse é o primeiro projeto voltado para o público, né? Porque a gente enxergou essa necessidade de ajudar essas mulheres a crescerem no seu negócio. É um projeto em parceria com o Instituto Salto e a RD com Historia. E para participar? Como que faz para participar? É só entrar no site do Simpla, pesquisar pelo nosso evento, que é Empreendedorismo de Salto Alto, e fazer a sua inscrição. Ele acontece amanhã, às 19h30, no Hotel Panorão. E o que a mulher que vai participar amanhã deste encontro vai poder vivenciar? Então, nós vamos proporcionar para ela uma palestra completa sobre finanças e um bate-papo comigo, com a Tani, que é uma digital influência administradora, e também com a Valéria, que é uma especialista em finanças. Qual que é a importância, Liabe, da mulher se envolver neste tema, procurar se especializar com mais profundidade? Olha, a gente sabe que hoje pesquisas mostram que para a longevidade de um negócio precisa de planejamento. E a gente quer que essas mulheres, elas tenham sucesso nos seus negócios, ensinando-as a fazer esse planejamento. E nós somos agentes transformadores nessa sociedade, né? Tudo que a gente faz, a gente faz diferente. E a gente pensa primeiro no propósito, em como o nosso projeto de negócio, o nosso negócio, ele vai impactar a sociedade. E por que vocês escolheram o Vale do Aço e a Patinga para lançar esse projeto? Porque a gente acredita muito na força feminina aqui dessa região. E a gente sabe da quantidade de mulheres que se envolvem, que se dedicam nos seus negócios. E normalmente as mulheres aqui, elas têm um segmento que elas têm preferência? Olha, a maioria das mulheres, elas trabalham na área de beleza, na área de alimentação e na área do vestuário. Então, isso aí já é comprovado a nível nacional, que são segmentos que são mais buscados pelas mulheres. Então, a participação pode ser mulheres empreendedoras de qualquer segmento? Pode ser de qualquer segmento. A gente está lá para ajudar, para direcionar e fazer crescer o negócio delas. Eliabe, vamos fazer o convite novamente? Vamos. Mulheres empresárias e aquelas que querem empreender, nós esperamos você, a Tani, Valéria e eu, no Hotel Panorama Tower, no Iguaçu, em Patinga, às 19h30. Vem para o empreendedorismo de salto alto. E o Zulg também vai estar lá presente. Zulg, conteúdo o tempo todo.